Música Eu estou no futuro, eu falto na piróxia, tem que ter o que fazer Nessa caminhada, volta de bom, é sua bebida Não faça besteira, preste atenção Cuidado pra não machucar seu foco e coração Essas duas minas, não te dão valor Ou você está de acabando, é só por causa do amor Tudo terminou, de onde tu aprendi Então eu percebi que eu podia ser feliz Depois é confusão que essas minas me afrontaram Eu quero desfrutar mesmo, sabendo que é mal Que bom viver o que eu te ver Pra mim não é legal me apaixonar por uma dina Que é fora do normal, quando eu fiz um ré Não tinha nada pra fazer Eu sei que uma dessas minas, eu vou ter que esquecer Não faça besteira, preste atenção Cuidado pra não machucar seu foco e coração Essas duas minas, não te dão valor Ou você está de acabando, é só por causa do amor Não sei explicar, como tudo começou Eu canto pra você, do rap e do amor Isso é verdade, pode crer Eu sei que tem duas chatinhas me botando pra sofrer Eu ando na rua, bem encabulado Sabendo que hoje em dia eu estou apaixonado Mas essa mina, não liga pra mim Então eu venha a esse baile pra poder contar assim Não faça besteira, preste atenção Cuidado pra não machucar seu foco e coração Essas duas minas, não te dão valor Você está de acabando, é só por causa do amor Você está de acabando, é só por causa do amor Você está de acabando, é só por causa do amor Você está de acabo, é só por causa do amor